E aí meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero começar mais um vídeo aqui no nosso canal, gente E no vídeo de hoje eu vim ensinar vocês a fazer um penteadinho Calma aí que eu vou arrumar a câmera Já foi E no vídeo de hoje, gente, eu vim ensinar vocês a fazer um penteadinho simples Simples Pra que ele dizesse que o seu cabelo está assim O meu cabelo tá limpo Porém, não tem nada de creme Imagina, olha o brilho desse cabelo Mas não tem nada, absolutamente nada de grande E eu tô precisando sair, né, gente Então vamos fazer um penteado Então, amor, isso é a partir aqui Dos lados E aqui E é a partir também aqui Então, vou enfiar água em todo o meu cabelo Depois passei creme para deixar ele bem maleável Para começar a fazer Então, para fazer essa trança, gente Primeiro a gente começa a fazer uma trança normal Na realidade E conforme for fazendo a trança Você vai pegando pelo fim do cabelo Faz a trança, pega o pelo cabelo Aí você vai fazendo todo o cabelo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 vídeos lá eu tô aparecendo sempre eu tô aparecendo lá tá bom amor vai tá aí no link na descrição os beijos tchau tchau e até o próximo vídeo